O que é de pessoal do senhor? O que é de pessoal do senhor? Ela ligasse pra cá, ninguém tem esse telefone, ela ligou pra cá, a cidade vai estar aposentada, ela falou, eu sou o meu irmão. E a história da cadeira de rodas, ela tinha feito fotos do senhor comprando mesmo? Eu sabia, eu sabia, eu sabia que a revista estava fazia. O senhor volta mesmo dia 22 pra gravar, como tá a agenda? Qual é o programa que o senhor grava dia 22? Então eu ia gravar o senhor do Miguel. Pra lá todos, chegando agora. De um modo geral, eu gravo o presidente, que eu fiz o ministro. Aposentado. Pensa. O senhor morreu, meu irmão, vai entrar ela. Se morrer, aposenta. E de onde o senhor tirou seis anos de vida? Coração. O senhor, um número da cabeça poderia ter sido três, cinco, seis, qualquer número, o senhor... Coração, aí eu falei, que doença, gente, tem a doença, ataque do coração e seis anos. Coração, é que eu pensei que ela fosse levada à brincadeira. Eu não vou entender. Mas o... Mas o... Ah, com certeza, o senhor na capa, dando uma declaração bombástica de que vai morrer, que tinha vendido o SBT. Bom, já vai. Senhor, senhor, muito obrigado mais uma vez. Até logo, hein? Parabéns, meu repórter, por ter conseguido falar com o Silvio Santos às seis e meia da manhã, na casa dele, de pijama, e ele sem saber que estava sendo gravado. Eu acho que o Silvio Santos caiu numa pegadinha. Alô, Silvio? Oi, Gugu, como é que vai? Como vai, Silvio? Olha, eu acho... Você nunca caiu numa pegadinha, você nunca caiu numa câmera escondida, mas acho que dessa vez você caiu, né? Mas eu acho que foi praga, eu acho que foi praga, foi praga da minha mulher. A minha mulher, com essa casa aqui, em celebration, sabe, Gugu? Uhum. Ela, essa casa aqui ficou pronta, ela ficou pronta no mês de maio, então faltava ainda colocar o telefone, faltava ainda colocar os móveis, e eu aproveitei as férias de julho pra vir pra cá. Você sabe como eu e você e mais alguns colegas do SBT, nós tiramos férias no mês de julho, e depois tiramos um pouco de férias no mês de dezembro. Isso. Então, quando eu estava aqui, nem eu sabia o telefone dessa casa, o que aconteceu é que ligaram pra cá, eu peguei o telefone, até pra poder saber se o telefone estava no telefone, e uma pessoa, uma repórter, falou comigo se é verdade ou se o Silvio Santos vai se aposentar? Sim. Falei, mas eu vou me aposentar quando eu morrer. Aí ela começou a fazer perguntas e eu descobri que realmente era uma repórter. Então eu comecei a fazer uma gozação com ela. Falei, conforme ela ia perguntando, Gogo, eu ia respondendo de uma forma que eu tinha certeza que qualquer revista, qualquer jornal, jamais iria publicar a reportagem com as respostas que eu estava dando. Mas a moça foi muito inteligente, sabe, Gogo? Aliás, eu quero parabenizá-la pelo trabalho que ela fez. A Ana Carolina, a Ana Carolina Soares foi muito inteligente porque ela, a primeira vez que ela conversou comigo, ela disse que não acreditava. Eu falei, igual era. Se você não acredita no que eu estou dizendo, você trava a conversa com você, chega na revista e você diz na revista que conversou comigo, e até faz uma matéria, diz, Santos está a morte, está nos últimos dias, aí nós vemos muita caralhada. Mas não dá mais. O chefe dela, o diretor de redação, não poderia de forma alguma publicar a reportagem. Agora, você não avalia, Gogo, que essa reportagem me tosse de dores de cabeça, sabe? Por que isso, Silvio? Você sabe, Gogo, que felizmente eu estou em boa saúde, não vendi a empresa, nem pretendo vender. O Gogo, ele foi uma brincadeira que eu fiz com o Gogo, ele foi uma brincadeira que eu fiz com a Televisa, mas você sabe que repercutiu no mundo inteiro. A agência, agências internacionais ligadas para cá, enfim, os diretores da Televisa ficaram preocupados. Felizmente, eu estou muito bem de saúde. Eu agradeço ao Leão da Perante, agradeço ao produtor dele também, porque graças ao Gilberto Barros, essa situação toda ficou esclarecida. Agradeço às pessoas que se preocuparam comigo, eu peço desculpas pela brincadeira. Jamais eu supus, numa brincadeira minha, na gozação, cargalhada, jamais eu supus que pudesse ser publicada. Mas já que a Contigo publicou, ok, muito bem, parabéns à Ana, parabéns ao repórter. Uma coisa que eu desconhecia, Gogo, é que o repórter estava atrás de mim. Eu fui para o supermercado, mas eu nunca supus que o repórter estava atrás de mim me fotografando. Se ela tivesse uma reportagem separada, se ela tivesse me disse que estava me fotografando, eu até conversaria com o diretor da revista para não publicar a reportagem. Você tem alguma pergunta, Gogo? Sim, sim, porque você diz, a repórter, você disse que emagreceu 11 quilos, a gente está vendo uma foto sua, neste momento aqui, que saiu na revista, muito pelo contrário, acho até que você ganhou uns quilinhos aí, né, senhor? Aliás, eu disse a ela que se emagreceu 11 quilos e que você recebeu uma doença até humorística, ataque do coração de seis anos, que não existe. Depois ela perguntou para mim qual é o cachorro que estava tindo, porque eu tenho dois cachorros aqui em casa, né? Qual é o cachorro do vizinho? Mas olha, a entrevista, a primeira entrevista que eu fazei com ela foi muito engraçada, mas muito engraçada. A segunda, como ela já ligou para mim pela segunda vez, eu pensei que ela estava me gozando, aí eu então já não fiz tanta comicidade, não fiz tanta besteira. Mas assim mesmo, ela ficou e olha, não imaginava que alguém pudesse fazer essa publicação. É, agora, eu acho que todo mundo fica mais tranquilo, porque todo mundo realmente ficou apreensivo, e aqui na plateia mesmo está todo mundo em silêncio total, porque todo mundo ficou preocupado, de fato, com o seu estado de saúde. A gente sabe que você está muito bem, que não existe nada desse negócio de cadeira de rodas, muito menos da transfusão de sangue que você falou a ela, né, Silvio? Ah, eu falei para ela que eu estava, eu tinha que interromper o telefonema com ela, e ela queria me passar para o chefe dela. Eu falei, agora não posso ser o seu chefe, porque os médicos estão chegando, eu vou fazer bastante sangue. Então, eu também queria aproveitar a oportunidade e agradecer ao repórter que esteve aqui, porque ele foi muito, mas muito hábil. Ele me disse que ele queria me fechar uma filha, porque ele trabalhou no SBT. Eu não sei se você se lembra dele, ele trabalhou no jornal do SBT, o Marcos? Eu não lembro, não lembro, não. Lembra do Marcos? O Marcos Wilson? Marcos não, é o Marcos Olmari. Ele trabalhou com o centavo jornal do SBT? Sim, sim. Na folga do Henninger. Sim, sim. Então, quando ele chegou aqui na porta, eu sabia que eu conhecia ele em algum lugar, começou a bater um papo, porque a câmera dele estava me pegando, eu nem tinha, eu nem propus que a câmera dele estava me pegando. Devo duas vezes, foi feito pela câmera escondida, pela ilusão, foi feito pela câmera escondida do repórter João Sérgio. Mas quero agradecer principalmente ao Gilberto Barros. Gilberto Barros, ele fez um bom trabalho, porque eu não sabia, e eu, então, muita gente viu o tema da Bandeirante, a gente ficou certo de que se tratou de uma brincadeira. Uma brincadeira, infelizmente, não foi como eu queria. A brincadeira que passou a ser uma brincadeira de mau gosto. Agora, ô Silvio, as pessoas não imaginam o quanto é complicado, para quem é popular, para quem é famoso, que tem uma vida pública, não imaginam o quanto é difícil ter uma vida normal, não é? É difícil sair aqui em São Paulo, ir ao cinema, ir ao teatro, ir ao restaurante. Para você, também é impossível ir ao supermercado aqui em São Paulo? Ao supermercado em São Paulo, eu confesso a você que eu nunca fui. Mas ao cinema, eu vou para o telefone para o gerente. E eles, então, facilitam a minha entrada. Eu não preciso entrar na matira. Geralmente, eu vou no Jardim Sul do Morumbi. Mas, olha, eu acho que o que surpreendeu, o Hugo, não foi a reportagem. O que surpreendeu foi ela ter descerto o telefone desta casa, eu nem sabia o telefone. E como é que ela conseguiu, Silvio? Dizem, a reportagem, eu li na internet, que ela conseguiu através da Embrazer. Quando ela disse que iria lá com a Bravanel, estava na televisão, disse que a telefonista da Embrazer perguntou para ela, então é um símbolo certo, vou colocar ali na linha. Então, a Embrazer acreditou tudo para ela. Ela teve sorte, hein? Há muita sorte, foi muito esperta, sabe? Eu jamais supus. Mesmo que ela quisesse fazer a reportagem, eu acreditei que os diretores da revista não deixariam, porque era uma coisa tão falhaçada, era uma coisa tão gozada, que não tinha tradição de broar. Muito obrigada. Agora, o repórter, esse do Leão, bateu na sua casa às seis e meia da manhã, Silvio? Não, eu acho que era um pouco mais tarde, sete horas, sete e meia, porque eu sei que quando levanto aqui, eu pego os dois cachorros e peço que eles dão um passeio para poder, eles vão fazer nada aqui dentro de casa, né? Isso aí. E os cachorros foram passeados, pegando a porta. Quando ele chegou, eu sabia que conhecia ele, mas não sabia de onde, e ele veio conversar comigo, faz papo com ele, e esse papo que você deve ter gravado aí, que é a bandeira que colocou no ar. Eu não estou seteado, eu fiquei apenas aposentido, porque, como você sabe, eu sou muito feliz no Brasil, as pessoas ficarem bem, e todas as pessoas ficaram preocupadas, e isso, e sou seteado, porque eu não queria de forma alguma, nem elas. Foi uma brincadeira, e uma brincadeira que, infelizmente, não faria o que eu queria, eu queria que a brincadeira ficasse entre mim, que é a repórter da revista, a Ana Cristalina. Ô Silvio, e você pretende voltar para o Brasil agora? Quando? Ah, eu sempre volto, antes do mês de julho terminar, agora no dia 21, chegando no Brasil, eu devo gravar, está no dia 22, gravar o show do milhão, e vou continuar fazendo os meus programas, né? Claro, claro. Vou continuar administrando o SBT. Com relação, ela me fez uma pergunta, a idade que você vendeu a televisão, eu falei, claro que eu vendi, vendi para o gome, vendi para a televisão, ela falou, quanta? Vali um bilhão para cada um. Puxa! E ela me perguntou, ela me perguntou também, então quem vai animar os seus programas, é o Gugu, vai dar algum bom? Então, quem vai animar, é a Silvia, a Silvia é santo. Vi. Mas olha, eu fui muito gozado. Olha Silvia, a gente, eu acho que foi muito bom você falar aqui em nosso programa, nós, acho que o público todo do Brasil ficou muito preocupado com o seu estado de saúde, felizmente, essa brincadeira passou, e a gente não vê a hora agora que você volta para cá. Olha, quando eu soube a reportagem que foi feita na TV Bandeirantes, pelo Gilberto Maro, o Leão, eu realmente fiquei contente, porque o meu sobrinho, o Guilherme, ele disse que foi uma reportagem que eu não sabia, foi muito boa, e esclareceu. Então, eu fiz questão de ligar para o Marcos, e pedi a você que colocasse a reportagem no ar, você pedisse a impressada Bandeirantes, e colocasse no ar, porque muita gente que rezou por mim, muita gente que se preocupou por mim, essa muita gente, além de receber os conhecimentos, além de receber, e que Deus também os bendiga, e que eles tenham muita saúde, essa muita gente, explicação minha, está ouvindo? Entendi. Ô Silvio, o que você fica fazendo aí esse tempo todo, esses 15 dias aí? Porque aí é um lugar muito pacato, muito calmo, né? É um lugar que foi desenhado pela Disney, parece a rua principal da Disney, aqui nós temos umas 700 casas, mas olha, eu estou aqui fazendo o que eu fico estudando pela internet, que eu tenho inglês pela internet, eu falo 15 dólares por mês, e estou estudando inglês, além disso, eu fico lendo, eu fico lendo, estou lendo a biografia do, Emilio Ascarga, o tigre doméstico, sim, sim, estou lendo em espanhol, então estou treinando o meu espanhol, o resto eu fico me divertindo, estou aqui com os cachorros, entregando o filme da Blockbuster, e vendo aqui os filmes, aliás, acabei de ver agora o Frida, aliás, um excelente filme, Frida. Qual filme, Silvio? Hein? Qual filme? Não ouvi. Não entendi. Qual o nome do filme? Eu disse o nome do filme, Frida. Ah, Brida. Aquela pintora, aquela pintora que nasceu em Cuba, é a vida da pessoa. É muito bom o filme, você não viu, pode ler. Tá certo. Olha, Silvio, mais uma vez, eu queria saber, você quer falar mais alguma coisa? Porque tá... Eu quero apenas que o público, o seu público, que é um numeroso, entenda que não se tratou de uma promoção, porque nessa altura da minha vida, eu acho que não tem mais necessidade de fazer promoção. Tratou realmente de uma brincadeira, que eu não acreditei que ninguém pudesse publicar, e a pessoa espertamente, infelizmente, publicou. Parabéns pra ela, parabéns pra revista que deve ser vendida, pedindo bem, ah, já não, porque infelizmente, eu me transformei aí no boca-boca, o Brasil todo falou de mim, quando não era essa minha. Quer dizer, de todas as afirmações, o telefone às vezes dá umas falhadas, é por isso que eu repito a pergunta pra você. De todas essas afirmações, aqui da revista, o SBT continua sendo seu, certo? Claro, aliás, eu não tenho nenhuma intenção de vender o SBT. Agora, quando pergunto pra mim, você vende? Claro, se alguém me oferece uma proposta, uma proposta muito boa, que seja irrecusável, até porque, como você sabe, eu tenho seis filhas, eu noto que as minhas pessoas estão interessadas em televisão, mas interessadas em outras atividades. Por esse motivo, se alguém quiser comprar, ah, realmente, eu vou, então, eu vendo isso, eu vendo, eu vou ficar aqui e celebrei, estou descansando, sem fazer nada, só tratando dos cachorros, e ficando pela internet, e ficando filmes. Agora, o senhor vem... Eu não gosto de fazer, mas enfim... do jeito que eu te conheço, eu vou... agora, no mês de abril de 2004, vai fazer 30 anos que nós trabalhamos juntos, 30 anos. É verdade, é verdade, como um tipo de governo, o senhor... É claro, é por isso que a primeira pergunta que ela me fez, que eu estava me aposentando, quando é que eu ia me aposentar, eu falei, só quando eu morrer, porque eu não tenho condições, eu sou muito agitado, eu não tenho condições de ficar parado. Então, se por acaso, se por acaso, coisa que eu não acredito, mas por acaso, eu tiver que vender o SPT, eu vou arranjar alguma coisa, vou voltar a ser animadora, então vou abrir uma produtora independente, ou então vou fazer o meu hotel no Guarujá, ficar de papo pro ar, alguma coisa eu vou fazer. É, porque parado, realmente, eu não consigo ver você, eu não sei nem como é que você, sinceramente, aguenta, eu tive, eu passei alguns dias aí nos Estados Unidos, muito próximo, aí em Orlando, em Kissimme, que é muito próximo aí da sua casa, e, para te falar a verdade, eu não aguentei ficar os 15 dias, porque a gente gosta de trabalhar, e gosta dessa proximidade com o público, né? Eu não só gosto de trabalhar, não só gosto de estar no público, mas é que ninguém resiste ao apelo de sete filhas, principalmente as cinco, as quatro que moram comigo, e a minha mulher, né? É verdade. É difícil, é mais fácil aturar você, aturar o Carlos Alberto de Nóbrega, aturar o Ratinha, aturar as minhas quatro, mas a minha mulher é muito difícil. Então, é melhor eu fazer o sacrifício no mês de junho, o sacrifício no mês de junho, e depois voltar para você pegar no pé de vocês. para ficar aturando a gente, está certo. Agora, quem está aí com você? A sua esposa? Agora, quem está comigo aqui é a Iris, mais a Patrícia, mais a Renata, mais a... só não está a Daniela, porque a Daniela casou, e quando casa, quem casa, não é? É verdade. A Daniela está aqui no Brasil, com o marido dela. A Daniela ficou tomando conta do marido. Como? Não entendi. A Daniela ficou tomando conta do marido. Ah, está certo. Você tem que tomar conta do marido. Elas estão tomando conta de mim, elas estão, desde que, desde que eu brinquei com a repórter, elas estão mal comigo. Elas acharam, eu não devia ter dado corda para a repórter. É, na verdade, eu te conhecendo do jeito que eu conheço, me admirou você ter atendido a repórter de verdade, Silvio. Ah, mas olha, eu tinha certeza que ninguém tinha esse telefone. Quando ela começou a falar, eu falei, vou dar uma aposição nela. Quando acabou, ela que deu uma aposição em mim. Olha. Agora o pior, é que além dela ter dado uma aposição em mim, quem se telefonou para mim foi o produtor do, logo em seguida que ela se ligou, ligou o produtor do Gilberto Barros, que trabalhou conosco, sabe quem era, sabe? Esse aí, esse aí, Vindomar. É isso mesmo. Então, ele me comprou a minha, eu sei que fosse tóxipa de quem, não conheço, não, estou perdendo a memória, a minha empresa está fazendo a perder a memória. Ele queria que eu fizesse uma reportagem para o Leão, eu falei, não, não sei quem é o Leão, não conheço o Leão, eu estou perdendo a memória, eu não sei quem é o Leão, não sei quem é o Leão, não sei quem é. Olha, foi uma grande brincadeira, mas infelizmente a brincadeira não saiu boa. Olha, mas eu acho que, olha, de qualquer forma, eu acho que todo mundo aqui, você sabe que hoje aconteceu um boato maldoso, você está sabendo ou não, com a Dersi Gonçalves? Não, não entendi. Aconteceu hoje aqui no Brasil, um boato, um boato maldoso com a querida Dersi Gonçalves. E o que eles disseram da Dersi? Os celulares recebem aquelas mensagens escritas, não é? E passaram uma mensagem para milhares de celulares, dizendo que a Dersi Gonçalves havia falecido. Eu acho que a Dersi Gonçalves vai durar mais de três anos que a Dersi, que a Dersi ia durar. Eu acho que a Dersi Gonçalves vai ganhar o postulado brasileiro de legitimidade. Com certeza. Mas eu falei com a Dersi... Eu falei com a Dersi... Ela vai chegar nos três anos? Ela tem 96 anos, não é? 97? 97? Mas ela ainda vai durar mais uns 15 anos, eu vou inaugurar o mausoléu dela lá e lá, onde ela mora. Lá em Madalena, mas olha, eu falei com... Eu gostaria de estar presente na inauguração do mausoléu dela. Inclusive, hoje, eu falei com... eu conversei com ela para desmentir esse boato maldoso, que foi espalhado pelos celulares. E, inclusive, ela disse que... que um dos grandes amigos que ela fez na vida foi você. Eu imagino quando disseram para ela desse boato, imagino quantos palavrões... Ela deve ter falado, hein? Boa, imagina você, eu entrevistando ela ao vivo aqui, deixa eu ver... quase que cortar a entrevista ao meio. Tá bom, olha, mais uma vez, eu quero agradecer as pessoas que me preocuparam, quero pedir desculpas à imprensa, aos sites, às rádios, porque não foi de intenção, de forma alguma, não foi de intenção promover nada disso. Foi uma brincadeira que a revista resolveu transformar em uma realidade. Tá bom, agora a gente espera que você volte logo, tá? Espera não, eu vou voltar, por que não? Olha, eu posso dizer, posso te garantir uma coisa, eu tenho muita sorte, esse negócio de dizer que quando a gente fala alguma coisa ruim, acontece, isso aí eu não acredito, não adianta. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que você não é supersticioso, é? Eu não sou, não acredito que vocês são. É, o Silvio não é supersticioso. Agora, eu não conheço, eu sei que você não toma absolutamente nenhuma gota de álcool, nem vinho, verdade? Não tomo álcool, não tomo vinho, e também não tomo remédio. O único remédio que eu estou tomando é o Tiroide, para poder, por causa de uma, eu tomo Tiroide, porque eu tenho que regularizar, agora eu esqueci a doença. Tiroide. Até é isso mesmo, é. A Tiroide. Isso mesmo. Então, então, e além de tudo, você é um atleta, porque você faz, faz uma hora de esteira todo dia, e além de fazer uma hora de esteira, ainda faz flexão. Quantas flexões você está fazendo agora? E agora, eu estou, agora eu estou fazendo, eu estou fazendo flexões. Quantas? Quantas? flexões você está fazendo, Silvio? Estou fazendo 60, mas isso aí é fácil. 60? O mais difícil é fazer 4 milhas, 4 milhas em uma hora. É, não, imagina, você tem, você tem uma saúde, uma saúde maravilhosa, a gente sabe disso. Olha, o público muitas vezes pergunta, conta para o público, Silvio, que hora você dorme? Eu dou umas 10 e meia, 10 e meia da noite. Acorda, 10 e meia da noite, aliás, a Ed, que é muito despeciada, que a Ed, você viu meu programa, eu falo, Ed, eu não venho, eu vou dormir às 10 e meia, e eu levanto às 10 e meia. Olha que loucura, e sempre foi assim, ou foi de um tempo para cá? Não, não, sempre foi assim, porque eu já ando há uns 20 anos, sabe, Hugo? sempre para mim andar às 100 horas da manhã, eu preciso dormir às 10 e meia. O Silvio, deixa eu... pessoalmente, quando eu não tenho que gravar, aí então eu posso, eu filmo um pouco mais tarde, quando eu gravo à segunda-feira, a Ed fica satisfeita, porque eu vejo o programa dela, mas para quem, mas para quem tem o talento da Ed, a simpatia da Ed, não preciso nem ver o programa dela, porque eu sei que ela vai sempre bem. É verdade, é verdade. Agora você, ó, falou-se muito aqui, aliás, o Arlindo Silva deu uma entrevista aqui, para uma emissora, e ele disse que só se lembrava de duas vezes, você ter tido alguma doença, que seria uma alergia, me parece, e a outra, qual era ali minha? A alergia, eu tenho perfume, e tenho perfume, e a tinta. A alergia, sim. A tinta de computador, aliás, eu pego essa, a tinta de computador, eu começo a expirar. Aí, a outra coisa que você tem também, que você teve, aliás, foi aquele problema na garganta, há alguns anos, 15 anos atrás. Mas aquilo ali foi superado, mas também, para quem fala, como nós falamos, o problema na garganta, é uma constante. É verdade, é verdade. Olha, do resto, eu nunca vi nem você ficar gripado, tá certo? Eu acho, você tem uma saúde de ferro mesmo. Agora, posso falar uma coisa de você? Pode falar. Você engordou um pouquinho, não engordou? Ah, eu acho que eu engordei, mas olha, não é só que eu engordei, não, esse fotógrafo, esse maldito fotógrafo, se eu fizer uma fotografia minha, pelo menos, eu devia caprichar mais. Vai me gozar, eu já, vai ter que ser o penteado dele, eu sou outro. Aliás, a TV hoje aqui, diz que está te esperando, no dia 21, para te pentear, dia 21 ou dia 22, se eu não me engano. Ele diz que ser o penteado dele, e ser a maquiagem que vocês fazem aí, eu pareço que tenho 95 anos, quando não é verdade. Mas está ótimo. Bom, eu não sei se você quer dizer mais alguma coisa para o público, que está te ouvindo. Eu quero mais uma vez agradecer, as pessoas que se preocuparam comigo, e para elas, que todas as bênçãos que elas, elas oraram por mim, essas bênçãos sejam transferidas a elas por Deus, que elas tenham muito, mas muito mais saúde do que eu. Mas muita saúde. Está certo. Olha, Silvio, um grande abraço para você. Obrigado, meu Deus. Volte breve, volte breve. Obrigado. Um grande abraço, olha só, o público te aplaudindo aqui. Obrigado a vocês, a história do meu Deus. Muito graças. Está vendo? Está vendo? Que é bom ser querido, né? Esse daí é o carinho que vocês têm por ele. Nós vamos, olha, e tem um negócio extraordinário para mostrar para vocês. Mas já, já, depois do intervalo, não saio daí. Não saio daí.